Essa noite vai voar Vamos fazer o barabombar Um som diferente vai fazer você dançar Gatinha fica louca, só quer beijo na boca Com o seu rebolado, chamando minha atenção Ela diz não sou novinha, não sou mais princesinha Lapada na bundinha, por favor eu quero mais Já vi virou safata, a louca da balada A culpa não é dela, é do novo barabombar Bumbaparumbumbá, bumbaparumbumbá Bumbaparumbumbá, e essa noite vai voar Bumbaparumbumbá, bumbaparumbumbá Bumbaparumbumbá, e essa noite vai voar Bumbaparumbumbá, e essa noite vai fazer você dançar Bumbapumbumbá, bumbapumbumbá, e essa noite vai fazer você dançar Gatinha fica louca, só quer beijo na boca Com o seu rebolado, chamando minha atenção Ela diz não sou novinha, não sou mais princesinha Lapada na bundinha, por favor eu quero mais Já vi virou safata, a louca da balada A culpa não é dela, é do novo barabumbá Bumbaparumbumbá, e essa noite vai voar Bumbaparumbumbá, bumbaparumbumbá E essa noite vai voar Bumbaparumbumbá, bumbaparumbumbá Bumbaparumbumbá, e essa noite vai voar Bumbaparumbumbá, bumbaparumbumbá Bumbaparumbá, e essa noite vai voar Música Música